R233, Rádio Interativa FM, 100.7 MHz, Avenida Jatay, Setor Bordal do Sol, Parajai, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mais uma empresa de comunicação do Grupo Carvalho de Comunicações Limitada. Começa a partir de agora, o programa Aparecer Taneja, tocando o melhor do sertanejo raiz, apresentação, Ailone Alves. Ailone Alves. Sou eu, seu amigo que vos fala. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Raiz Sertaneja. Hoje, domingo, 14 de maio do ano de 2023. Hoje o programa Raiz Sertaneja vai ser um programa especial dedicado às mães, tá certo? Então, você é o meu convidado especial. Hoje o programa Raiz Sertaneja dedicado às mães. Vamos passar algumas músicas falando sobre a mãe. E você já abraçou a sua mãe hoje? Já falou pra ela que ela é muito importante na sua vida? Se não, fale pra ela o tanto que ela é importante na sua vida, tá certo? Hoje, o programa Raiz Sertaneja dedicado, aliás, dedicado às queridas mamães de Jatay, de Goiás e de todo o Brasil. Você, meu amigo padeiro, que levantou cedo pra poder fazer o pão, o pão de queijo. A dona de casa também já levantou cedo, está com o rádio ligado. O meu amigo caminhoneiro, que já funcionou bruto, vai pegar a estrada. Você aí, nos ouvindo, nas fazendas, você que está tirando o leite agora, nos ouvindo nas fazendas, está com o rádio ligado. E é claro, você pela internet, que é super poderosa, nos ouvindo através do endereço eletrônico da emissora, que é o www.interativajataay.com.br. Velho Mundo, Ásia, África, Europa, Novo Mundo das Américas, ali no Novíssimo Mundo, Austrália e a Nova Zelândia. Você nos ouvindo também através do app, o aplicativo da Interativa. Não baixou? Clique no ícone Play Store do seu smartphone e baixe o aplicativo da Interativa FM. Estamos ao vivo também no YouTube. Você pode clicar no ícone do YouTube no seu celular e lá na pesquisa escreva Interativa FM Jataí. Interativa FM Jataí e assista ao vivo. E você pode participar através do nosso WhatsApp, pedindo a sua música. Fale hoje o tanto que você ama a sua mãe, a sua mamãe, está certo? Então, você pode participar. Nosso WhatsApp é 64999-10107. Tiriri, tiriri, não pegou, agora eu vou repetir. Nosso WhatsApp é o 64999-10107. Participe e peça a sua mãe. Agora já são 6 horas e 4 minutos. Aqui o programa Raiz Sertaneja. Hoje um programa especial para poder homenagear as mães. Então, nós vamos começar com duas músicas de mães. Mãe Amorosa com Abel e Caim. Depois, Mãe com Rick e Renner.